Na casa da Tânia, os escorpiões começaram a aparecer há pelo menos um ano. Está sendo complicado viver aqui, viu? Porque é muito escorpião. Já deve ter... a gente deve ter colhido aqui uns 40 escorpiões já. Os escorpiões estão caindo do teto da casa, na cozinha, na sala e até no banheiro. Olha aqui pra você ver. Tava no meu chinelo. Ele tá vivo. A minha mãe que viu. Ele tá vivo. Olha aqui pra você ver o tamanzinho. E você entrou lá, ele tava lá. O que nós vamos fazer? A gente vive aqui assustado, né? Porque pode cair em cima da cama, pode picar alguém, né? E a gente, às vezes, tá dormindo e não vê. A gente fica nervosa, né? Porque a gente não vê bem, né? Tem que tomar uma providência. Pra evitar a picada dos escorpiões, os moradores aqui da casa da Tânia têm tomado várias ações. Uma delas é evitar que as camas fiquem próximas da parede e as janelas da casa ficam todas fechadas, mesmo nesse calor intenso. Todas fechadas, mesmo no calor. No calor. Porque os tanques tudo com tampa, a casa a gente faz as limpezas, entendeu? E as pias também todas com as tampinhas. Mas mesmo assim, ainda aparece. O que pode estar acontecendo nessa residência que nós estamos, é que alguma coisa que está no teto está favorecendo o aparecimento desses escorpiões na parte alta da casa. Então, o que é isso? Tem que ser verificado pra saber o que está acontecendo. O bicho também apareceu na casa da Maria Delfina. O cachorro dela já foi picado. Tava dentro da casinha e a Juli começou a chorar, chorar, chorar. E ela chorava lá dentro. Aí nós corremos lá dentro pra ver ela chorando, se tremendo todinha de dor, né? Aí a minha filha, mãe, tem alguma coisa aqui dentro. Aí eu corri lá dentro, tinha um escorpião com o ferrão assim, ó. Ele estava fazendo assim, desse tamanho, o escorpião. Aí que eu peguei ela, nós levamos no hospital na hora. O médico falou, se você não tivesse trazido ela agora, ela teria morrido de dor. Emocionada, ela diz não saber mais o que fazer pra evitar com que os bichos continuem aparecendo. 20, 24 horas, olha, levanta de manhã, olha. Então, na casa toda, levanta de manhã, não consegue levantar sem acender a luz primeiro. Não deixa nada, lençol, forro, nada encostado na parede, embaixo. Coloquei cerâmica no meu banheiro em volta todinho, meu quarto todinho, pra eles não subir. A suspeita dos moradores é que os escorpiões estejam vindo dessa casa que está abandonada há pelo menos três anos. Pela janela da casa vizinha, dá pra ver como está a situação do quintal. Com relação também ao vizinho, você já entrou em contato com ele? Já, nós já entramos, aí ele fala que não é de lá, entendeu? Às vezes ele vem e corta alguma coisa aí, dá uma capinada, mas não tira o lixo pra fora, né? Então, tem jeito. Esse biólogo explica que o calor favorece a reprodução dos escorpiões. Nós estamos num período do ano que a temperatura está muito alta. Essa temperatura favorece o abadurecimento sexual dos insetos, ou seja, potencializa o metabolismo, fazendo com que os insetos se reproduzam muito mais. Isso acontece e a movimentação de escorpiões também aumenta, porque o escorpião está atrás de alimentação. A picada do escorpião é dolorosa e pode matar, principalmente crianças com menos de sete anos. A picada do escorpião leva, ela é muito dolorosa, né? Então, ela pode levar, essa dor intensa pode levar a um aumento súbito da pressão arterial, levando a um edema agudo de pulmão, que é uma congestão pulmonar, dando falta de ar e podendo levar ao óbito. Então, é importante, principalmente crianças pequenas, elas têm que ser levadas a um serviço de saúde para que seja administrado tanto um analgésico, quanto encaminhada para um lugar em que seja feito o soro antiescorpiônico. Em 2023, Goiás registrou mais de 7.400 acidentes com escorpiões. Em 2024, até o mês de setembro, foram registrados mais de 4.500 casos de acidentes. Por isso, é importante tomar alguns cuidados no dia a dia. A gente recomenda que as pessoas façam, pelo menos, uma desinsetização a cada 20 dias, lembrando que essa desinsetização é visando o controle de baratas e não de escorpiões. Por quê? Não existe molécula química que seja eficiente para matar escorpiões. Então, a gente elimina a fonte de alimentação, é isso que deve ser feito. O escorpião, ele não ataca, o escorpião, ele não pula. O que acontece com nós, seres humanos, é acidente. Então, a pessoa vai manusear uma madeira, uma pilha de tijolos ou um telhado, e acaba, então, tocando nesse escorpião e esse escorpião, ele vai sim fazer o acidente. Outra medida muito importante, quando for calçar um sapato, principalmente uma bota, inspecionar o calçado antes, se for um calçado fechado, bater a bota. Se você for colocar uma calça, por exemplo, uma blusa, uma camisa, que esteja fora do armário ou que esteja pendurada em algum lugar, inspecione, se a sua casa está tendo escorpiões, inspecione primeiro, sacuda a roupa para que você não tenha esse tipo de surpresa. E aí E aí